Que conjunto a gente guarda junto? Pega essa dica de hoje pra que você possa organizar dentro de uma gaveta ou numa prateleira os pijamas ou roupas de criança, enfim qualquer coisa que no seu armário ou no armário das crianças seja um conjuntinho, tem que estar junto quanto mais a gente mantém essas peças unidas, menos a gente perde coisa dentro do armário perde coisa na lavanderia que não volta porque se você usa junto deixa guardado junto. Vamos aprender essa dobra? Aqui eu vou dobrar um pijama infantil mas você pode usar essa mesma regrinha da dobra pra qualquer conjuntinho de qualquer tamanho. Se liga aqui como é que a gente faz a dobra. E pra dobrar essas peças eu vou usar um gabarito é um moldezinho que você pode cortar uma pasta velha de documento, um acetato qualquer plástico mais durinho você corta do tamanho da golinha das roupas que você for dobrar. Então se for uma roupa infantil, o ideal é que esse gabarito seja do tamanho da gola dessa roupa infantil que isso é muito bom. Essa roupa infantil tem um pedido, o ideal é que você toda ago. E aí vem o trago da golinha das roupa infantil e também vai fazer isso e aí quem vai fazer isso vem o trago da golinha das roupa infantil e aí vem o trago da golinha das roupa infantil Legenda Adriana Zanotto